Eu tô de boa, tô, já fumei a da boa Então eu meto essa porra, quero zoar E é pra aliviar meu stress Já me livrei do chiclete Então às vezes se me esquece Deixar meu cavalo andar Ah, ah, hoje que eu vou me libertar E ninguém vai me segurar E meu bumbum não vai parar Ah, ah, hoje que eu vou me libertar E ninguém vai me segurar E na sequência da sentada, não vou parar Sento que, sento que, sento Te deixando maluco Subo que, subo, que, subo O que eu faço eu acho justo Mas eu quero te dizer Pra você poder acordar Eu sou o que eu sou E ninguém vai mudar Sento que, sento que, sento Te deixando maluco Subo que, subo, que, subo O que eu faço eu acho justo Mas eu quero te dizer Pra você poder acordar Eu sou o que eu sou e ninguém vai mudar Certo, 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 te deixando maluco Sou o que sou, que sou, o que eu faço eu acho justo Mas eu quero te dizer pra você poder acordar Eu sou o que eu sou e ninguém vai mudar Eu tô de boa à toa, já fumei a da boa Então eu meto essa porra, quero zoar Que é pra aliviar meu stress, já me livrei do chiclete Então às vezes se me esquece, deixa meu cavalo andar Ah, ah, hoje que eu vou me libertar Ah, ah, e ninguém vai me segurar Ah, ah, e meu bumbum não vai parar Na, 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 na Ah, ah, hoje que eu vou me libertar Ah, ah, e ninguém vai me segurar Ah, ah, e na sequência da sentada Não vou parar Certo, 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 te deixando maluco Sou o que sou, que sou, que sou, o que eu faço eu acho justo Mas eu quero te dizer pra você poder acordar Eu sou o que eu sou e ninguém vai mudar Certo, 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 te deixando maluco Sou o que sou, que sou, que sou, o que eu faço eu acho justo Mas eu quero te dizer pra você poder acordar Eu sou o que eu sou e ninguém vai mudar Certo, 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 te deixando maluco Sou o que sou, que sou, que sou, o que eu faço eu acho justo Mas eu quero te dizer pra você poder acordar Eu sou o que eu sou e ninguém vai mudar